Na manhã desta quinta-feira, a formação de um ciclone no oceano, na altura do Rio Grande do Sul, deixa o tempo encoberto e provoca chuvas entre o Meio Oeste e o Litoral Sul. Entretanto, ao longo do dia, um sistema de alta pressão atmosférica avança por Santa Catarina a partir do extremo oeste, fazendo com que a nebulosidade se dissipe e o sol apareça. A combinação desses sistemas intensifica os ventos no estado, com o vento médio variando de 15 a 30 km por hora e rajadas entre 50 e 70 km por hora, podendo pontualmente superar estes valores. O risco é baixo ou moderado para ocorrências relacionadas às rajadas de vento, como quedas de galhos e árvores e danos na rede elétrica. As temperaturas ao amanhecer ficam próximas dos 7 graus no Planalto Sul, dos 12 graus entre o Meio Oeste e Planalto Norte e de 16 graus no Baixo Vale do Itajaí. Durante a tarde, as máximas devem se aproximar dos 28 graus no Litoral Norte, dos 27 graus no Baixo e Médio Vale e Litoral Sul e variar em torno de 17 graus no Meio Oeste e Planalto Sul. Acompanhe as atualizações diárias, os boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envie de seu celular uma mensagem de texto, sem custos, para 40199 com o número do seu CEP. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Ellen Perissaro. Defesa Civil, somos todos nós!